Vamo simbora Tá gravando? Pepet caí levanta Caramba, vamo simbora Tomar Pepet caí levanta Pepet caí levanta Pepet caí levanta Pepet caí levanta E eu, ã 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 autófona Eu foi algo assim porermos Olha aí, vamos lá, vamos lá.